. 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 Se eu jogar, consigo agora Viva o mano Fistou jogar de vibe Olha ele Se apegando no cristal Se apegando no cristal Se apegando no cristal Agora ele vai, velho É... Não é de chica, não Vai ficar, velho Se apegando no cristal Canandover Se apegando no cristal Se apegando no cristal Veja aan Se apegando no cristal Se apegando no cristal Quando sido un sart acetato Para clarificar no cristal Se apegando no cristalı No castings Se apegamos no cristal Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olha o que essas cobrinhas batendo nele Pode estar com três manas Me dá uma E aí 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 Aquele bico da porrada para os alunos passarem. Não. Tá com o que aí? Não, tô com nada. Tô com 70 de mana só, pouquinho em cima. Agora eu tô com o que? Agora eu tô com o que? Imped. Minha ordem. Violin bags. Watch this spot. Yes. Yeah. Vai bater nele, vai bater nele. Vai bater nele, sai. Vai bater nele, sai. Vai bater nele. E hoje? Que o cara tô. Que o cara tô perto do cara. Vai bater nele. Mas o cara tá, ó. Mas o cara tá. Vai bater nele. Até lá. Há. Tchau. Olha ele tirando, olha ele tirando a minha escobrinha, olha o timbre, olha o timbre aí, ué, ai, 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 não tá olhando o mapinha não, ué, porra, Breno, tu tem que abrir uma escola de dó aqui em casa, mano, mapinha, mano, não tem tinker não, mano, tem vai pra aqui dar um barra um ainda, ó, tem a visão? A touch of venom A touch of venom Agente Olha aí Mano, meu Olha essa mano Volta, volta Olha, tem um squad Eu vou, eu vou, eu vou Ah, que medo Oh, é, 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 é É, é, é É, é, é É, é É, é Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Concentrate Agitation Agitation With Vim And Venom My Venom Quick I 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?